Eu resolvi comprar uma casa. Como é que é? E no vídeo de hoje você vai saber por que eu tomei essa decisão e por que eu nunca estive tão feliz em toda a minha vida que... Festa da casa no mato! Em setembro eu fiz um vídeo aqui explicando como eu reduzi a minha conta de luz de 280 reais para 40 reais desta casa aqui. Só que o que mais chamou a atenção das pessoas não foi a minha força sobre-humana nem o meu talento para a redução da conta de luz. O que as pessoas queriam saber mesmo era por que eu comprei uma casa? Arthur, por favor, aqueles comentários que a gente ama. Ué, mas a Nath não falou que não era para comprar uma casa? A Nath nunca disse que não era para comprar uma casa. O que eu sempre disse desde o começo deste canal é que casa para morar não é investimento. Esta casa que eu acabei de comprar é um baita de um passivo. E sei, inclusive, que a reforma que eu estou fazendo nela é para mim e não para vendê-la com um ágio daqui a alguns anos. Eu quero esta casa para ficar nela até o dia em que eu morrer. E é isso que eu quero mostrar para você no vídeo de hoje. Quando é que aquilo que você quer comprar é um ativo e quando aquilo que você quer comprar é um passivo. E como tomar a melhor decisão de compra em cada uma dessas situações. Olha essa vista. Jurassic Park? Por que choras? O desejo desta casa, lembra? Meta. Surgiu em 2017. E de 2017 até 2020 eu fiquei colocando na ponta do lápis. Visitei várias cidades perto de São Paulo no sul de Minas Gerais até que depois de muitas buscas em novembro não foi em janeiro deste ano de 2021 eu encontrei a caçamba perfeita. Vou apoiar o celular aqui na caçamba para ficar melhor mas mais estável. Check. Mas Natália por que você demorou tanto tempo para comprar esta casa? O que teria acontecido se eu tivesse pegado todo o meu dinheiro investido para comprar esta casa lá em 2017 hoje eu não poderia ter comprado esta casa apenas com os rendimentos do dinheiro que estava investido. Juro composto meu filho sai do meio do mato para e faz gestinho do mato. Não. O meu objetivo é que os meus dividendos e também os meus aluguéis dos meus fundos imobiliários fossem suficientes para pagar o financiamento de uma casa no campo. Natália agora você está me confundindo você falou que não era para financiar. Pois veja quando você tira o dinheiro do seu próprio bolso ou seja do seu trabalho do seu emprego enfim aquele dinheiro que você está ganhando no presente e coloca no financiamento é o seu esforço que está indo para o banco. Agora quando você pega o seu esforço investe esse dinheiro e o rendimento deste dinheiro é que paga a conta aí sim você está tomando uma atitude mais inteligente Ai cansei acho que eu estou velha olha lá uma pessoa que tem a mente milionária ela vive para não se descapitalizar porém eu não sabia que casas em lugares rurais era tão difícil de fazer financiamento imobiliário então eu bati em todas as portas falei com todos os bancos e ninguém me deixou financiar esta casa maravilhosa ah precisava de um monte de burocracia eu falei quer saber eu vou comprar à vista porém não sem antes me matar de chorar para conseguir o melhor desconto possível e aí entrou em cena a Nath negociadora qual é o desconto para eu comprar esta casa agora e aí colocaram lá o desconto eu falei nem a pau eu preciso de 50% de desconto para comprar esta casa à vista é pegar ou largar largaram foram três meses de negociação até que eu consegui fechar essa casa com 15% de desconto e hoje estamos fazendo uma reforma que esta sim está sendo paga com dividendos então a reforma da casa está sendo parcelada sem juros está sendo paga apenas com os dividendos do dinheiro investido é um gênio e é por isso que antes de se descapitalizar pegar todo o seu dinheiro que você tem e colocar numa casa num carro pensa qual seria o custo de oportunidade de você ter investido esse dinheiro esperado um pouquinho mais para fazer com que o seu dinheiro trabalhasse para você para que você pudesse comprar aquilo à vista ou quem sabe financiasse aquilo que você está querendo comprar e pagasse apenas com os juros com os dividendos ou com os aluguéis daquele seu investimento mas Natália isso vale só para você você que acompanha esse canal há mais tempo e que assim como eu já ganhou menos de um salário mínimo por mês mas usou todas as técnicas que eu ensino para poder fazer o que eu estou fazendo hoje comenta aqui embaixo de que forma os juros compostos estão te ajudando e como você está investindo o seu dinheiro para que o dinheiro trabalhe para você para que você possa trabalhar cada vez menos e ampliar o tamanho dos seus sonhos se esse vídeo foi muito para você mesmo para você que já é mepopeiro há muito tempo que já está inscrito nesse canal há um tempão em novembro vai ter a segunda e última edição da imersão visionária que é um ciclo de palestras gratuitas que eu vou fazer explicando passo a passo para você conseguir transportar o meu cérebro para dentro da sua cabeça deixei o link para você se inscrever aqui na descrição desse vídeo um beijo para você até o próximo e quem quiser acompanhar a reforma vai lá no meu instagram porque estamos assim vivendo um período divertido o que? é sério amaciar a parede? tchau vocês vão conhecer a Lili a Lili veio junto com a casa melhor brinde que eu já pude ganhar no mundo né Lili? ela fala bastante você está feliz? é eu já pude Tchau.